Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Cozinha Tuga. A receita desta semana é pudim flan. Espero que gostem, este pudim fica maravilhoso. Se gostarem, deixem o like, comentem, compartilhem e já sabem, subscrevam o canal. Para fazer esta receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 12 ovos, 1 litro de leite gordo, 2 cascas de limão, 1 colher de chá de farinha maisena, 1 pau de canela e 250 gramas de açúcar. Numa panela, colocamos o leite em lombo brando. As cascas de limão e o pau de canela. Deixamos aquecer bem, sem ferver, para aromatizar bem o leite. No final, retiramos e reservamos. Entretanto, num recipiente, para bater, vamos colocar os ovos, o açúcar e a farinha maisena. Batemos a baixa velocidade. Eu usei uma batedeira, mas vocês podem perfeitamente fazer a receita toda com uma barra de arames, porque este preparado não é necessário bater muito. Quando os ovos estiverem bem batidos, retiramos, pegamos numa barra de arames e vamos juntando o leite, entretanto já morno. Atenção, que o leite não pode estar muito quente, se não vai recosar os ovos. Mesmo morno, tem que ser adicionado aos poucos. Quando o pudim estiver pronto e bem batido, com a ajuda de um coador para retirar as impurezas, colocamos na forma. Eu, para untar a forma, utilizei caramelo, receita, cozinha Tuga. O link do vídeo do caramelo está na descrição. No final, colocamos a tampa na forma e levamos ao forno a 180 graus durante 60 minutos. No fim do tempo, convém fazer o teste do palito. Espetamos o palito no pudim. Se o palito sair seco, o pudim está cozido. Quando o pudim estiver cozido, retiramos, deixamos arrefecer e desenformamos. Fica delicioso. Espero que gostem. Se tiverem sugestões aqui para o canal, já sabem, deixem na caixa de comentários. E até para a semana. Se tiverem sugestões aqui para o canal, já sabem, deixem na caixa de comentários. Se tiverem sugestões aqui para o canal, já sabem, deixem na caixa de comentários.